Tem que ter muita atenção porque olha, 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 olha só, olha, ae, opa, vou almoçar agora, vou almoçar. Qual o preço desse navio? 139. Ô vizinha fofoqueira, estamos aqui na Praia da Areia Preta em Guarapari, hoje é domingo de carnaval, dia 27 de fevereiro de 2022. E a partir de agora, você tem Théo Miranda sempre bem com a vida. E no vídeo de hoje, eu vou sair aqui da Praia da Areia Preta, vou mostrar o movimento aqui da Praia da Areia Preta, vou passar pela Praia do Meio, pela Praia das Castanheiras e depois vou seguir para a Praia do Morro. Então, fique até o final do vídeo comigo. Essa parte aqui da Praia da Areia Preta é o local onde você encontra vários fiosques, ou seja, tem uma estrutura muito boa para você curtir, claro, o verão aqui na nossa cidade. Essa daqui é a Praia da Areia Preta, olha só, a Praia da Areia Preta realmente ela está lotada. Olha só, gente, muita gente veio para Guarapari para curtir o carnaval. E realmente, essa praia é uma praia muito gostosa, é uma praia muito boa para você visitar. Aqui do lado, nós temos ali a associação de expositores, ali você tem, claro, artesanatos, ali que você pode, claro, fazer uma visita quando você passar aqui pela Praia da Areia Preta. Porque aqui no centro da cidade, nós temos várias praias que você pode curtir com a família. As praias são tranquilas e sempre aquela orientação para você que vem para Guarapari, que mais não tem cabelo. E essa daqui, Praia da Areia Preta, devido à coloração da areia. E falando em areia, vamos então para a areia da praia, bem pertinho do mar. E aqui você vê que realmente está numa lotação muito boa nesta manhã de domingo. A maré já começou a encher e essa praia, diferentemente da época de verão, o que acontece? No verão, a juventude frequenta bastante essa praia da Areia Preta. Na invernada, fora da decorada, a galera mais idosa que aproveita aqui a areia da praia. Olha só, muito bacana. A praia recebe um público maravilhoso. E hoje, domingo, o dia está muito legal, muito sol. Então você tem uma extensão bacana, tá vendo? Lá na ponta, nós temos o Guarapari Center. Durante toda a extensão da praia, você pode, claro, aproveitar essa água maravilhosa aqui em Guarapari. E, diferentemente do vídeo que nós colocamos já na gravação de sábado, a gente percebe que neste domingo aumentou bastante o movimento aqui em Guarapari. Isso tudo devido à galera que vem da capital Vitória, Vila Velha. E, claro, muita gente acabou chegando em Guarapari pra passar o carnaval na última hora. Inclusive, algumas pessoas entraram em contato com a gente. Já na noite de sábado, se eu tinha alguma indicação de algum apartamento para alugar aqui em Guarapari. Pra você ver que, realmente, o brasileiro sempre, ele deixa tudo pra última hora. Olha só, a maré tá enchendo, tá vendo? E daqui a pouquinho a faixa de areia vai ficar pequena, porque, nesse momento, a maré é ence. E a gente sabe que são movimentos que acontecem da maré. Uma hora tá enchendo, uma hora tá vazando. E a gente vai seguir, então, pra mostrar pra vocês, do outro lado, como que está a praia do meio e também a praia das faceiras. Então, vai curtindo mais um pouquinho desse movimento aqui na praia da Areia Preta, uma das mais frequentadas aqui da nossa cidade. Olha, a dificuldade pra moça vender o milho verde é que a maré tá enchendo. Eu vou até perguntar pra ela o valor do preço do milho, pra passar essa informação importante pra você. Minha amiga, bom dia. Qual o preço do milho verde? A amiga é 6, a do prato é 7. E a papa? 5. 5 reais. E a pamã é 7. O movimento hoje tá bom? Tá ótimo. Seu nome? Ibe. Ibe. Tá bom, muito obrigado. Boas vendas pra vocês. Então, tá vendo? A partir de 6 reais você come o milho verde aqui na Praia da Areia Preta. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou sair agora aqui da Praia da Areia Preta e vou seguir para a praia que está ao lado. E fique até o final do vídeo que eu ainda vou para a Praia do Moro pra mostrar pra vocês o movimento do Carnaval 2022 em Guarapari. Ô, beijão, pofô, que ele espalha e Guarapari hoje recebeu um público sensacional. Estou saindo agora aqui da Praia da Areia Preta e esse é o diferencial que você encontra aqui em Guarapari porque as praias são próximas uma do lado da outra. Aqui nós já temos a Praia do Meio em Guarapari. Olha só, gente. Está lotada a Praia do Meio. Veja aqui o seu começo, tá vendo? Até o final, lá na ponta, tem a Praia dos Namorados. Realmente, movimento muito grande neste domingo de Carnaval aqui em Guarapari. O tempo realmente está colaborando e essa praia também é uma praia maravilhosa. É uma praia deliciosa para quem está querendo, claro, curtir um domingo. E, claro, uma praia muito calma, principalmente aí para as crianças. E não somente a areia da praia, como também a parte... Opa, beleza? Tudo bem, certinho? Qual o seu nome? Fala pra mim. Tudo bem, Téo. Tudo bem, prazer. Dá um vídeo da Peruna aí, galera. Muito obrigado. E você? Pra você assistir ao meu canal. Muito obrigado. Está curtindo aqui o Carnaval em Guarapari. Show de bola mesmo. E estou preparando mais aquele vídeo sensacional para vocês. Bacana? Show de bola mesmo. Sejam bem-vindos a Guarapari. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Qual o seu nome? Milena. Está tudo da mesma família. E Taperuna, Rio de Janeiro. Obrigado. Ô, vizinhos. Olha que a galera de Taperuna veio para Guarapari. Obrigado, hein? Então, o seguinte, está vendo? Opa, beleza? Sim. Você é de onde? Você? Campos. Campos. Está vendo? Galera de Campos dos Coitacazes, Rio de Janeiro também, aqui no Carnaval de Guarapari. Eu gostaria até de passar a informação para vocês, porque se não tivesse a pandemia, a proibição aí do desfile dos blocos de rua e também do desfile das escolas de samba aqui na nossa cidade, esse espaço aqui da Praia do Meio era um espaço onde uma hora dessa a galera estava fazendo aquela batucada, a galera estava pulando o Carnaval. Só que esse ano está sendo atípico. Esse trecho aqui, ó, da Praia do Meio era onde tinha as escolas de samba ali na frente. A galera já vendia os abadás. Então, alguns integrantes das escolas de samba ficavam nesse local aqui já agitando, né? Claro, o Carnaval. Mas nós sabemos que é um Carnaval diferente, mas mesmo assim, olha só, gente, não tem mais espaço. A Praia do Meio em Guarapari está lotada tanto do lado de cá, lado esquerdo meu, como também, do lado direito, não cabe mais ninguém em Guarapari. Qual o preço desse navio? R$ 139. R$ 139. Tem camarão? É, cação, batata, mandioca, banana. Tá certo, obrigado. Navio, R$ 139. Eu acredito que em nenhum lugar do Brasil você vai pagar R$ 139 por um navio. Concorda, amigo? Concorda. Você pagaria R$ 139 nesse navio? Pagaria. Pagaria, tá bom. Esse aqui tá acordando ainda pra curtir o Carnaval. Gente, olha, a dificuldade é grande pra você se movimentar aqui na Praia do Meio em Guarapari. Como eu disse pra vocês, o domingo tá muito mais movimentado. E agora eu vou mostrar pra vocês, olha, o movimento aqui na água, tá vendo? Olha só, gente. Olha a visão que você tem aqui da Praia do Meio em Guarapari. Você já não tem praticamente mais espaço. Da água até areia, muito pouco espaço. Daqui a pouquinho o mar começa a levar tudo. Então nós temos aqui a Praia do Meio. Muitas pessoas, inclusive, elas acabam fazendo o seguinte. Acham que essa daqui é a Praia das Castelheiras. Mas essa daqui é a Praia do Meio. Lá na ponta, lá na ponta, lá na ponta nós temos a Praia das Castelheiras e lá a Praia dos Namorados. Alguém me chamou? Oh, vizinho, quem me chamou? Tudo bem? Muito obrigado. Qual o seu nome? Você mora onde? Olari. Tem como você desfilar pra mim pra filmar você? Olha só, olha. Aê, obrigado, obrigado. Beijo grande, muito obrigado, tá bom? Esse é o pessoal animado, tá vendo? Não é só o mineiro, não é aqui em Guarapari também. Você encontra muita gente animada. E agora, eu vou ali na ponta, vou mostrar pra vocês o local. Onde tem várias piscinas naturais. E é legal, né? Pra você, claro, trazer a sua criança. Só que hoje, meu amigo, olha, tem muita gente aqui. Realmente aqui na Praia do Meio. Verão tá bem movimentado. E aqui é uma praia muito gostosa. Principalmente aqui para as crianças. Formam-se aqui várias piscininhas nesse local. Aqui, você vai perceber o seguinte. Que nesse local aqui de Guarapari, além dos turistas que frequentam aqui a nossa cidade, a galera de Guarapari gosta muito dessa praia. Então, agora a maré tá cheia. Mas aqui é uma piscininha. Ela fica até mais calma, está tranquilo. Aqui a galera, ó, subindo nas pedras. E aqui é o seguinte, ó. Tem que ter muito cuidado com essas pedras aqui, que são escorregadias. Então, todo cuidado é pouco. Claro, pra você não cair e evitar ser um acidente. Olha, movimento tá legal. Vou sair agora aqui da Praia do Meio. Vou seguir para a Praia do Morro e mostrar pra vocês como que está o movimento lá na Praia do Morro. Isso tudo você acompanha aqui no nosso canal. Por isso é importante, se você não é inscrito, você se inscreva, você possa comentar, compartilhar, mandar para os amigos, porque aqui no nosso canal sempre você vai ter essa novidade. Vai ter em tempo real esse movimento aqui no estado do Espírito Santo. Se inscreva no canal. Praia das Castanheiras. Ela fica aqui no próximo, já, Praia dos Namorados. E aqui é um local onde a galera pratica muito esporte aqui no comecinho dessa praia das Castanheiras. E entrando aqui à direita, a gente, claro, vai seguir ali pela Praia dos Namorados e também vai passar pela Praia das Irtudes e vai mostrar pra vocês como que está o movimento, né? Neste domingo de carnaval em Guarapari. Olha só que bacana, vai curtindo aí. Olha, a praia está lotada. Muita gente mesmo. Aqui no Carnaval de Guarapari. Olha só a imagem que você tem agora aqui desse local. Aqui na frente, nós temos a Praia dos Namorados. Tá vendo aqui, ó? Praia dos Namorados. Também está lotada. E você não consegue nem mais estacionar o seu veículo aqui nesta via, tá vendo? Olha, não tem mais espaço pra você estacionar. Vou mostrar pra vocês lá, a Praia das Irtudes. E já chegando aqui na Praia das Irtudes, em Guarapari. Oi, teu! Eu queria estacionar meu carro, mano. Não tem mais estacionamento, não. Tem vaga, não, teu. Não, vovô. Até que você apareceu, hein? Oi, teu! Eu tô aqui com você, né, garupa? Tá bom, vovô? Olha, Praia das Irtudes, em Guarapari, também. Lotada nesse Carnaval. Olha só, gente. Tá vendo? É uma praia bem pequena. Tem também quiosque ali. Então, eu vou entrar por aqui. Uma das opções pra você seguir pra Praia do Morro. E já, já, a gente traz mais imagens da Praia do Morro pra vocês. Ó, vizinha fofoqueira espalha, que nós já estamos aqui na Praia do Morro em Guarapari. Hoje é domingo de Carnaval. Eu estou aqui em cima de um dos poços de salvamento aqui na Praia do Morro. Tá vendo aqui o salvamento aqui? Guarda-vida aqui. Galera, tá de olho porque a praia hoje tá lotada. Olha só, domingo de Carnaval. Se a gente fizer uma comparação entre o sábado e hoje, tem muita gente aqui na Praia do Morro. O mar está calmo. Mas sempre aquela dica importante pra vocês. Mar não tem cabelo. E água pelo umbigo, sinal de perigo. Então, a gente vai dar uma volta agora pela areia da praia. Que a gente vai encontrando, a gente vai mostrando pra vocês. É o Carnaval 2022. Você acompanha aqui no nosso canal. E já estamos aqui mais uma vez na areia da Praia do Morro. Nós já colocamos um vídeo aí no nosso canal, né? Como que foi o sabadão de carnaval aqui na Praia do Morro. E hoje é o domingão, tá vendo? Muito mais gente, muito mais movimentado. E claro, pra gente caminhar um pouquinho hoje aqui, a gente vai encontrando uma certa dificuldade. E nesse momento agora, por volta de umbigo e meia da tarde, ainda tem muita gente aqui na Praia do Morro. E a maré já começa a encher. E claro, a gente vai mostrando tudo isso pra vocês. É aquilo que eu falo pra vocês. Olha só, a maré vai enchendo. E o que acontece? Quem fica mais aqui na beirinha, aí corre o risco do mar, de repente, levar uma cadeira, levar uma sandália. E aí, beleza? Boa tarde. Tá curtindo aí a Praia do Morro aqui em Guarapari. Qual a sua cidade? Seu nome? Bacana, bacana. Obrigado aí pelo carinho, tá bom? Fala aí, gente, boa. Beleza? Opa, ô vizinha fofoqueira, beleza? Qual o seu nome? Alex, Cariacica. Cariacica, grande vitória. Muito grande. Cuidado que o mar tá levando tudo, hein? Tá levando, graças a Deus. Tá devolvendo o que é dele. Um abraço, um abraço. A galera de Cariacica curtindo aqui a Praia do Morro em Guarapari. Claro, a gente vai mostrando esse movimento, né? Então, nós estamos aí trazendo um apanhado desse domingo aqui nas praias de Guarapari durante esse período do carnaval. E olha só, lá, agora há pouco, eu estava lá no Poço de Salvamento e aqui você vê a quantidade de banhistas aqui na beira-mata, tá vendo? Então, aqui, claro que o Salva Vida tem que ter muita atenção porque olha a onda, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Olha a onda, opa, olha a onda. Segura a criancinha. Tá certo? Tem que ter muito cuidado que eu falei pra vocês o seguinte. A maré tá enchendo e a partir do momento que ela enche, ela vai carregando tudo, ela vai levando tudo. Tá vendo, gente? Olha, bacana, domingão de carnaval aqui na Praia do Morro e a gente, claro, traz esse movimento importante. Tá vendo? A galera vendendo coco, tem a nossa amiga aqui tomando aí um milkshake e assim, claro, a gente mostra tudo isso especialmente pra vocês. Ô, vizinho, ele está mal aqui. Opa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem certinho? Tudo bem? Opa, opa. Fala aí, gente, boa beleza? Como é que tá, meu? Qual o seu nome? Michael. Sua cidade? Sou José do Goiabal. Minas Gerais? Minas Gerais. Sejam bem-vindos aqui a Guarapalê, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, muito obrigado. Depois acompanhe esse vídeo lá, hein? Ô, vizinho. Ô, vizinho fofoqueiro. Obrigado, obrigado. Galera bacana de Minas Gerais. Gente, esse é o carinho que a gente recebe. Quem é você? Como é você? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. É nóis, e é de onde? Tô mostrando ali a baixo. Presta aqui rapidinho, presta aqui. Opa, vou almoçar agora, rapaz, vou almoçar. Vou almoçar ou não? Eu tenho que devolver pro rapaz ali, opa. O tropeiro, mano, aí. Opa, o tropeiro tá gostoso, né? Seja bem-vindo agora, rapaz, tá bom? Um abraço, um abraço. Ele achou que eu fosse carregar o feijão tropeiro. Mas ainda bem que nessa passagem, ali quando eu saí da Praia das Intudes até a Praia do Morro, o que que eu fiz? Eu fui em casa, almocei porque eu estava com fome e já estou aqui, ó. Na Praia do Morro, mostrando esse movimento de domingo de carnaval. Ô, eu! Você tá vendo o que eu tô vendo? O que você tá vendo, bobo? Ô, Teu, eu tô vendo que o mar tá levando tudo, hein, Teu? Tem que ter atenção porque senão o mar carrega tudo. E eu quero até agradecer a você que está sempre acompanhando o nosso canal. Tá bom? Eu faço isso com muito amor, com muita dedicação. E a gente vai seguindo, mostrando o movimentão. Ô, meu senhor, hoje é domingo, rapaz. Estou feliz da vida porque o canal está crescendo. E obrigado a você que comenta, obrigado a você que curte, obrigado a você que compartilha. Obrigado a você que torce pelo sucesso do canal. E eu quero aproveitar e agradecer a você que tem mandado, valeu demais. A você que tem mandado o Pixie para o nosso canal. Inclusive, todas as coisas que você mandar o Pixie para o nosso canal, tem um espaço lá e tem onde você pode colocar a mensagem. Nessa mensagem, você fala o seu nome, você fala a sua cidade, você fala para quem você está querendo mandar um abraço. E com certeza eu vou ler e nas gravações aqui dos vídeos, claro, eu vou mandar aquele abraço especial para vocês. Olha só, você acha que só tem gala aqui na Praia do Morro? Olha, tem também flamenguista aqui, pelo menos tem um guarda-sol. Tudo bem? Boa tarde. Pisei no seu pé não, né? Se eu pisei, desculpa, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não vai me bater não, rapaz, é o abração. Com licença, com licença. Rapaz, é o abração do homem aqui. Galo doido, hein? Galo doido, hein? Galo doido, hein? Eu estou falando dele para o Flamengo, rapaz. Você é de onde, você? Sou de Ponte Nova. Minas Gerais. É a família do galo, né? Tem certeza que eu não pisei no seu pé? É isso? Dá licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, por favor. Deixa eu ver. É, está tudo certinho. Não pisei no pé, graças a Deus. Obrigado, obrigado, hein? Beleza, certinho, beleza? Opa, como que é? Beleza? Banana Bolt. Banana Bolt Tubarão Martelo, acompanha o seu canal lá, hein? Muito obrigado. Você é de onde? Nós somos lá de Vila Velha. Ah, Vila Velha? Isso, a gente tem lá na Praia da Costa, a equipe Tubarão Martelo. Bacana, eu estive lá gravando, Praia da Costa, Itapuã, Sereia, Itaparica. A gente tem também lá na Bahia também, para sair lá na Bahia. Qualquer dia eu vou dar uma volta aí na Banana aí, beleza? Valeu, eu sou o Júnior. Obrigado, obrigado. O chapéu dele é bacana, hein? Obrigado, obrigado, tá vendo? Então a gente vai, a gente vai parando a gente, a gente vai entrevistando, mas vamos lá, vamos então agradecer a galera, me manda pix pra gente, eu fico doidinho, rapaz, eu fico maluquinho, rapaz, olha. Deixa eu mandar um abraço, opa, beleza? Bate aqui, bate aqui, bate aqui. Olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Peguei, rapaz, peguei o copo dele, rapaz, ó. Peguei o copo, o copo é muito fácil. Caramba. Não, não bebo, não, não bebo, não. Não, obrigado, obrigado. Qual o seu nome? Seu nome? Matheus, cidade de Itavira. Seu nome? Leitinho, Citavira. Seu nome? Daiane. Seu nome? Seu nome? Neide Itavira. Como que é? Neide. Seu nome? Gelada. É Neide, Neide? Neide Itavira. Tá gelada a cerveja? De mais a conta. Se não tiver gelada, eu mando trazer mais cerveja e paga a conta pra vocês. Aê, ó. Acompanhe depois da Tempo Real Oficial. Tá não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Nossa, tá parecendo um... Tá gelada demais. Tá gelada. Tá gelada. Tá gelada. Tá gelada. Vou mandar trazer uma grátis pra vocês. Valeu. Valeu, obrigado. E aí, beleza? Tempo Real. Basta aqui. Basta aqui, rapaz. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. É isso aí. Essa é a galera simpática que a gente vai encontrando aqui na Praia do Boa. Olha só. Meu papel tá todo amassado, rapaz. Deixa eu mandar um abraço aí para o Paulo Sérgio Gonçalves, do Val. Muito obrigado, Paulo. Ele mandou um pix pra gente. Ele falou o seguinte. Manda um abraço aí para a Simone, dos Reis Barros, em Foz do Iguaçu. Alô, Simone. Eu tô até um pouquinho de respiração. Rapaz, adrenalina mil aqui. Mas eu quero mandar um abraço então para a Simone, dos Reis Barros, em Foz do Iguaçu. Tá bom? Então, quem tá mandando um abraço para você é o Paulo Sérgio Gonçalves, do Val. Obrigado, Paulo. Se você me permita, né? Paulinho, Paulão. Ô, Paulo, obrigado pelo carinho. Eu quero também agradecer mais uma vez ao Israel Fernandes. É um mineiro de Belo Horizonte. Ele sempre colabora com o nosso canal através do Valeu Demais. Obrigado, Israel. Israel que é torcedor do Galo, hein? Gente, aí foi mais um vídeo especialmente para vocês. Olha, a praia continua lotada. Praia do Mogo recebe um público sensacional. E a todo momento a gente encontra inscritos aqui do canal. Então é o seguinte. Se você não tá querendo perder nada do nosso conteúdo, é importante que você comente. É importante que você possa curtir. É importante que você possa compartilhar. Mandar para os amigos. Grande abraço. Ô, vizinha fofoqueira. Rapaz, adrenalina total. Altinho na praia do Mogo. É assim que eu gosto, hein? Grande abraço e até o próximo vídeo. Esse rapaz, esse jovem que eu tava passando ali já tinha encerrado o vídeo. Ele começou. Ô, vizinha. Ô, vizinha. Eu fiquei procurando assim. Fiquei procurando, fiquei procurando, procurando, procurando. Ô, pô, tô tonto já. E aí, gente? Bom, obrigado. Bacana, até. Rapaz. Parabénsado pelo trabalho que você faz. Muito obrigado. Informação precisa. E um divulgador nato de Guarapari, viu? Muito obrigado. Muito feliz aqui na sua cidade. Muito bem recebido. E só tem que parabenizar pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Ô, vizinha. Ô, vizinha. Manda um abraço aí para a galera do Galo, né? Ô, um abraço para a galera do América. Do América? Do América mineiro. Ele falou assim. Essa daqui é a esposa, né? É a minha esposa. Qual o nome da senhora? É na louça. Ele falou assim. Hotel, você só fala do Galo, mas é porque você encontra o Galo aqui. Mas ele é americano, né? Ele é americano e eu sou cruzeirense. Opa, e aí? Como que fica na hora da decisão? O Galo? O América, cruzeiro, é tranquilo. É tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Muito obrigado. Prazer conhecer vocês. Bacana? Prazer todo nosso. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado pelo carinho. É isso aí, galera. Então, já tinha encerrado o vídeo. Aí, de repente, essa galera aqui acabou me chamando, né? Falou, tá o Miranda. Quero falar com vocês. Deixa eu apresentar a minha família. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí